Seu Anésio foi ao meu amigozinho me chamou, falou Caio vem cá. Fiquei, mira-se. Que que foi, vó? Nada, nunca. Que que foi que você me chamou? Ah Caio, de um aborrecido da vida minha. Hã? Por quê? O que que ia acontecendo, irmão? Se pudesse me enfiar uma bala na cabeça ou acontecer qualquer coisa comigo, era uma coisa muito bem feita. Que que você tá falando? Por que você tá falando isso? Da sua vó. Que que tem ela? O que que ela aprontou? Fizemos uma viagem dessa, um monte de exame daquele que foi feito, tudo. Ela não quis ir lá, né? Tá bom, não tá boa. Mas nem coragem de me perguntar se foi tudo bem ou não. Que que é isso? Você nem calcula como é que eu ando. Vovô. Não vejo a hora de encaminhar pro meu lugar. Não, vô. Olha aqui, ó. Não vejo, não vejo. Ó, vou explicar pro vô. Vou explicar pro vô. O vô e a avó, o vô e a avó, vocês tiveram a vida de vocês juntos, né? É. Foi uma vida aí de quantos anos juntos? Mais de 60 anos. Então, mais de 60 anos. Aguentar tudo que você aguentou e o que ela aguentou, não é, não é fácil pra ninguém. Não é, vô, entende? Então assim, ó, mas olha aqui, ó, ó. Deixa eu te perguntar um negócio. O vô, o vô, você é feliz por ter uma pessoa aqui pra te ajudar? É lógico que a gente fica tudo contente quando tem uma pessoa aí pra conversar com a gente, se entender alguma coisa, né? Mas os exames daquele que a gente fez tudo direitinho, a gente chegar aqui nem perguntar se foi tudo bem, como é que foi, como é que não foi. Isso é uma vergonha. Ó. E a pessoa vai enfiar a cara no chão aí, no lugar e desaparecer daqui. Não, não, ó. É. Olha aqui, ó. Isso fica entre nós dois aqui, né? Só entre nós, só entre nós. E mais meio milhão. O vô, vou falar pro vô, ó. Imagina, imagina, imagina se a vida fosse fácil, como bom seria. Mas imagina se essas coisas que a gente acha que é difícil não ajudasse a gente a aprender alguma coisa. Ó, a vida do vô mudou, não mudou? Bastante. Você... Pra pior. Você não tá feliz? Hã? Você não tá feliz? Eu não, com essa mulher desse jeito. Que que é isso, pai? Vem aqui. Eu... Eu não sou de trapo. Não, vô. E nem sou lata de bicho. Calma. Não sou um vergalhão. Calma, ó. Você, ó. Você, ó. Você, vovô. Você é o amor da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas amam muito você. Eu sei. Pela sua simplicidade. Pelo seu jeito carinhoso. Entende? Você é um exemplo. Eu vou receber tudo isso que eu recebo? Mas... É por isso que eu te falei. Se você estivesse no meu lugar, eu seria... Quanto seria bom? Ó, sabe o que eu aprendi na vida? O que eu aprendi? O que eu aprendi na vida? Nunca esperar nada de ninguém. Nunca esperar nada de ninguém. Ó, vou te contar pra você. Vou te contar. Vou falar pra você. Eu venho fazendo vídeo pra internet. Eu venho tentando fazer as coisas. Ó, já vai fazer uns sete anos que eu venho. Sempre buscando daqui, de lá. Sempre estudei, trabalhei. Sempre busquei os meus sonhos. Nunca desmereci ninguém. Se fiz, pedi perdão. Não gosto de passar por cima de ninguém. Sempre tento manter uma boa postura. Um bom exemplo pras pessoas. E agora, nesse momento... Esse momento que tá acontecendo agora... Era um momento que... Era pra todas aquelas pessoas que... Pô, me apoiava. Me ajudava. Era pra estar do meu lado. É, existe isso também. Sabia? Existe isso. E hoje... Hoje eu percebo o quê? Hoje eu percebo o quê? Comigo, vô. Comigo. Muitas pessoas mudou o conceito. Vai entender o porquê. Isso é normal. A vida é assim. A vida é assim. É. Se você espera algo das pessoas... Ó... Você... Ó... Você... Esperava algo... De alguém? Não. Não. Não esperava nada. Então... Tudo acontecendo comigo, não. Olha aqui, ó. E você não tá vendo o carinho que o mundo todo tem com o vô? Então, mas eu... Eu ando com a cabeça... Cheia. Gostaria de muita gente... Daqui da nossa família... Que estivesse no meu lugar. É. Pra sentir o que aceito. Posso te perguntar um negócio? Hã? Você lembra quando eu era mais novinho? Você lembra quando eu era mais novinho? Hã? Que eu tive aqueles problemas de alergia? Que eu fiquei em casa, doente, ruim? Poderia ter muitas pessoas no meu lugar. Aquilo também era um sofrimento. Poderia ter muitas pessoas no meu lugar. Mas quem tinha que passar aquilo... Era eu. Hoje... Hoje... O vô tá passando algo... Que justamente... Justamente... Faz parte da sua história também. Só que... Veja o lado bom. Ó... O lado bom. Você tem uma pessoa que te ama muito aqui... Pra te apoiar... Pra te ajudar... Pra tá do seu lado... Pra facilitar... Tudo... Tudo... Toda essa mágoa. Eu não percebi alguma coisa que tá doendo aqui... Não, não vem, não. Mas... O que é isso? Ó... Imagina... Ó... Imagina... Imagina... Se todo mundo... Se todo mundo... Ó... Vamos dizer... Hoje... Hoje... Tem duzentas pessoas... Duzentas... Vamos... Vamos pôr um número baixo, né? Vamos pôr um número baixo. Tem duzentas pessoas... Que... É muito feliz... Demais... Porque vê... Vê o vovô... Vê o seu jeito doce... E... Com... O seu jeito... Essas pessoas... Se transformaram... Conseguiram sentir a alegria da vida... Aí... Imagina... Se essas duzentas pessoas... Ficam sabendo que o vo... Tá desse jeito... Quanto que elas não vão ficar tristes? É... Então... Ó... Dias difíceis... Por isso que eu te falo... Tanto que eu gostava... Tanto... Que... Torcia... Hum... Pra mim não chegaria de Natal... Quê? Morrei antes de chegar Natal... Nossa, vô... Não fala assim não, vô... Antes de eu ir embora daqui... Eu tô muito bom... Não fala assim não, vô... Ó... Vô... Aos poucos... Tudo vai ficar bem, vô... É... É... Ó... Eu vejo... Você não tá na minha pele... Tudo se ajeita... É... Viu? Olha aqui ó... Ó... Tudo se ajeita... É... Não fica assim não, meu vovô... É... Mas e eu... E eu... Eu dou alguma... Alguma coisa aí... Que... 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 Que fica brava... Que fica não sei o que... Não... Você pode ver... Eu tô sempre alegre... E contente... E tudo... Mas ninguém sabe o que eu tô passando... Ninguém... Só eu... Só eu... Com... Se Deus quisesse... E Deus me ajudasse... E eu não chegar de ali na... E morre pra... Vai pra baixo... E se eu... Seria o homem mais feliz do mundo... Nossa, vô... Vô... Ó... Viu? Você me deixa tão triste assim... Tudo que a gente faz... Os outros... E a gente levar uma esfrega deles... Que esfrega? Ah... Que esfrega... Você não tá na minha pele? O que que tá acontecendo? Ah... O que que tá acontecendo? Você não acha que nós já chegávamos aqui... De perguntar pra nós... Como é que foi? Como é que não foi? Se foi tudo bem? Ela perguntou pra mim... Ô, Caio... Tá me pondo eu... Pior do que um saco de lixo... Ô, vô... Pra mim ela perguntou... Então... E por que que o rei perguntou pra mim? Ah, vô... Eu sou pior do que um saco de lixo... Não é, vô... É... Não é... É... Ó... A vó, vô... A vó... Ó... Ela também tem as mágoas dela, vô... É... É... Eu sei disso... Sabe, pessoal... Às vezes... Escutando só um lado na história... A gente tira conclusões... Mas... Se realmente... Tudo isso... Não fizesse sentido pra vida desses dois... Eu... Eu não estaria aqui... Lutando... Pra que um dia... Eles... Consigam... Ter uma... Boa amizade novamente... Parece estranho até... Olha que mosquito... Parece muito estranho... É... É... Mas é um grande sonho meu... De fazer... É... Que eu te falo... Esses dois... Gostava que um da família estivesse no meu lugar... Pra sentir o que eu tô sentindo... É... Gostava... Vô... Por isso que... Faz tempo que eu já fiz bem pra Tatumba... Pra mim nem pensar de onde que... Já fica... Guardadinho lá... É... Vô... Sabe o que a avó falou pra mim do dia? A avó falou pra mim? Que eu não presto... Ela falou assim ó... O ano que vem... Se eu... E o Anésio... Meu amor... Ela falou... Meu amor... Tiver... Vivo... A gente tiver vivo... A gente vai fazer... A maior festa de casamento de 60 anos de casado... Ela falou assim ó... Sabe o que ela falou? Que quer casar de novo na igreja... Depois de 60 anos... Casar de novo... Mas isso aí não vai acontecer... Por quê? Não vai acontecer porque... Até lá eu não tô mais aqui... Tá? Deus que já me levou... Não... Me levou... Deus tudo contente... Ó... O dia de amanhã pertence a Deus... É... Não pensa assim não... Não tô mais aqui não cara... Até o ano que vem... Quase no fim do ano que vem... A Anésio não tá mais aqui não... 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 Você pode se... Se preparar... Se preparar porque do jeito que eu me sinto... É... A minha saúde... Não é de brincar... Não é de brincar... Você se prepara... Você se prepara... Porque... É isso aí que eu tô te falando... Ó... Eu não chego... Ela não vai fazer isso dessa festa não... É... Posso te falar um negócio pra você? Você vai viver mais 50 anos... Você tá ficando louco da cabeça... Você vai ver... Você vai viver 50 anos... Você é forte lindão... Você vai lá... Vem 50 dias... Ainda fico quieto... 50 anos... Bichão... É... Você é forte... É... Caio... Você não tá perto da gente... Você não tá... Gente... Saiba de uma coisa... Nosso comprometimento aqui... É mostrar a realidade... A verdade... Tudo que acontece... Uma pessoa igual aí... Eu trabalhei na minha vida inteirinha... Sempre com... Com boas intenções... Na minha casa... E agora... Viver desse jeito... Viver um saco de lixo sujo... É... E eu penso... Não é, vô... Ó... Viu... Não pode pôr essas coisas na cabeça... Nossa... É, vô... Um pouco aqui na cabeça... Olha aqui... Alguma coisa boa... Posso? Sempre que só entra coisa ruim... Posso te explicar um negócio? Ó... Pra que que você vai na missa? Hã? Pra que que você vai na missa? Pra mim... Se eu não vou... Não vou... Pra mim... Eu rezo em casa... É tudo a mesma coisa... Não vai te pensar... Que eu vou lá pra rezar... Pra pagar pecado, não... Hã? Então... Hã? Tá muito enganado comigo... Não... Olha aqui... Olha aqui... Eu tô te perguntando... E você já tá... Deduzindo outra coisa... Não tô deduzindo não... Você que acha... Não... Que eu agora... Comecei isso aí na igreja... E na igreja... Não... 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 Eu tô perguntando... Eu tô te perguntando... Pra que que você vai na missa? Pra quê? Ué... Pra mim rezar... Pra ter minha vida boa... Mas não consigo... Por que você não concede? O que que não tá... Não concedeu... Porque com a mulher dessa daí que eu tenho... Você que me perdeu... Pelo amor de Deus... Onde que eu vou? Vô... Olha aqui... Ó... Olha aqui... E você... Quando você reza... Quando você reza... Você pede pra Deus? É lógico... Você pede pras coisas melhorar? Pra Deus me ajudar... Pra melhorar tudo... Pra melhorar a situação... É... Você pede? É... E por que você... Quer pressa no seu pedido? Ué... Você acha... Eu já tô cheio... Não... Eu já sei... Não... Não é assim... Eu só... Tô cheio de ser muito maltratado... É... Com tudo que eu fiz na minha vida... Não... Olha aqui, ó... Vamos parar de conversar... Porque ele já ficou... Porque ela fica escutando... E aí... E aí... Vai dar outra zebra... Vai dar outra zebra... Ó... Eu ando cheio, rapaz... Eu ando cheio... Já enchei... Vovô... Vovô... Olha aqui... Pede sempre pra Deus, vô... Deus... Eu sempre peço pra ele... E tenha paciência... Eu sempre... Tenha paciência... Eu sempre peço... Tenha paciência... Tenha paciência... Tenha paciência... Deus resolve tudo, vô... Deus resolve tudo... Tenha paciência... A gente tá conseguindo muitas coisas aqui... Não tá nada... A gente... Pra mim não tá conseguindo nada... Nada é cada vez pior... Cada vez... O lixo tá fedendo mais... Vovô... Tenha paciência, vô... É... Viu... Tenha paciência... Que tudo vai ficar bem... Vai... Eu sei que vai... Não demora muito tempo... Não... Não demora muito tempo nunca... Com as coisas se normalizar tudo... Ó... Olha aqui, vô... Eu também peço nas minhas orações... Pra que essas coisas... Se resolvem... Eu também peço... E eu sei que uma hora a gente vai conseguir, vô... Tudo vai ficar bem... Ó... Você confia em mim? Cada dia que passa, Caio... Hum... Eu tô mais na lata de lixo... Então quer dizer... Que não tem conserto... É igual a vez... Não tem conserto... Ó... Deixa eu falar pra você... Você confia em mim? Eu sempre confiei em você... Então saiba de uma coisa... Eu tô aqui pra te ajudar... Eu tô aqui pra te ajudar... Tá bom? Hum... Tá bom... Confia em mim... Vai ficar tudo bem... Tá bom? Tá bom... Eu sei o quanto é difícil pra você... O quanto é duro pra você... E o quanto isso dói em você... Eu sei disso... Olha lá... Cuidado... O quê? Então... Era assim, é? Era assim? Puxa lá... Era... Foi? Disfarça bem... Disfarça bem... Sanés...